O clube pensou em Candinho e Otacílio Gonçalves, mas preferiu uma solução caseira. O treinador escolhido foi Cabralzinho, um ex-jogador do Santos, que também jogou no Palmeiras, Bangu e no futebol mexicano. Como treinador, já dirigiu Mojimirim, trabalhou na Arábia Saudita e no próprio Santos em 91. Cabral volta agora numa situação muito mais difícil. O clube prefere investir nas categorias de base e não fez grandes contratações. Para a diretoria, ele se encaixa no perfil ideal pretendido pelo Santos. Dentre uma lista de 4 ou 5, foi o consenso encontrado dentro da diretoria de futebol. Hoje cedo, o novo técnico só observou o treino, que foi comandado pelo ex-centroavante Coutinho. À tarde, ele comanda o primeiro treinamento e vai estrear domingo contra o Criciúma na Vila Belmiro. Assume agora depois de duas derrotas e um empate a uma fria? Não, não muda nada. Mesmo que a equipe tivesse ou viesse de uma vitória, a responsabilidade é a mesma. A má campanha com duas derrotas e um empate pode mudar a estratégia do Corinthians e vitória no campeonato brasileiro. Logo aos dois minutos, Valber faz jogada pela direita. Cruza e Leandro de cabeça faz. Inter 1, Bahia 0. O segundo do Inter, branco batendo falta. A bola ainda desviou no meio do caminho. 2 a 0 Internacional. Também de falta, Josicler faz para o Bahia e o jogo termina 2 a 1 Internacional. O Inter está em quarto no grupo com 4 pontos. O Bahia é o décimo com 1 ponto. O super ataque do Flamengo para na defesa do Guarani. Edmundo Sábio e Romário ficam no zero em Brasília. Com direito ao mando de campo, o Guarani trocou o estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pelo Mané Garrincha, em Brasília, de olho na arrecadação. Aposta certíssima. Nas arquibancadas, 25 mil pessoas deixaram nas bilheterias mais de 300 mil reais. Só que ao contrário de Campinas, em Brasília, a torcida é toda rubro-negra. Uma pressão irresistível para quem está em campo. O Flamengo virou o dono da casa e o Guarani acabou se preocupando muito mais com a defesa do que com o ataque. E contou com a sorte. O travessão salvou o goleiro Narciso primeiro no chute de Sábio. Depois, na tentativa de Romário. Que ainda tentou passar a perna no juiz ao fazer este gol com a mão. Mas ninguém entrou na onda do baixinho, que acabou ganhando cartão amarelo. A grande torcida do Flamengo em Brasília saiu decepcionada com o 0x0. Merecia resultado melhor do time que diz ter o melhor ataque do mundo.